Para mim é uma satisfação estar hoje participando dessa reunião, essa reunião de arquitetos, que são os agentes protagonistas nesse processo de obras públicas, da implantação de obras públicas e principalmente no que tange ao planejamento, planejamento urbano e o planejamento dessas obras. O que nós queremos? Nós já temos alguns conceitos na comissão praticamente consolidados. Nós queremos buscar uma lei que una celeridade, transparência e que incorpore o conceito do preço justo, que se pague por um serviço, por uma obra, por um produto, o que esse serviço, obra ou produto realmente vale. E no que tange à questão de formas de contratação, nós praticamente temos definido a propositura do fim do RDC. Para isso, vamos voltar a necessitar de projetos completos para a licitação, para a realização de licitações e precisamos equacionar a forma de licitação e de contratação dos projetos. É que os projetos serão necessariamente anteriores à licitação das obras. Então, são desafios que estão impostos dentro desse conceito do presidente Eduardo Cuida, fazer as coisas acontecerem. Nós temos certeza que isso vai ser votado este ano. Eu agora aguardo contribuições dos arquitetos brasileiros para que possamos fazer uma lei à altura das necessidades e dos anseios do Brasil e do seu curso.